Sonhar com mãe, o que significa sonhar com mãe? Significado de sonhar com a sua mãe, ok? Sonhar com mãe significa carinho, ternura e amor. Representa todos os sentimentos mais puros de uma pessoa. Pode ter por outro, é um sinal de muita felicidade na vida de quem sonha. O que pode ser mais precioso que o sentimento de uma mãe, não é verdade? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, visto que ser mãe é lidar com sentimentos maiores do que a própria pessoa. Isso faz o papel de ser mãe um dos maiores e mais importantes e intensos papéis que existem na vida de uma pessoa na Terra. É quando o sonho nos traz essa ternura materna. O que isso quer dizer, Maicon? Sonhar com mãe traz diversos significados que vão se adequando de acordo com as características presentes dentro e fora do sonho. Por exemplo, sonhar com mãe já estando falecido ou sonhar com a mãe acabando de brigar com outra pessoa, brigando com você mesmo, são dois significados diferentes. Existem muitos outros que trazem mensagens que só o subconsciente tem capacidade de mostrar. Fica comigo, quer saber mais a respeito? Continue nesse vídeo e veja como interpretar o sonho que você teve com a sua mãe. Pode ser madrasta ou mãe. Eu vou falar todos os significados. Pode ser mãe materna ou mãe adotiva. Fica comigo. Vários significados. Cada um. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Ninguém fica sem interpretação de sonho. Não importa qual for o seu sonho. Seja nos comentários. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Tá bom, meu ser de luz? Vem comigo. Bora para o vídeo. O que significa sonhar com mãe? Sonhar com a sua mãe cuidando de você. Sonhar que a sua mãe cuida de você. Qual é o significado? Tá bom? O sonhando de sua mãe aparece cuidando de você traz dois significados muito especiais. O primeiro representa a forma como você vê sua mãe. Neste caso, meu ser de luz, você é a pessoa com uma base, fazendo tudo para dar o melhor para ela que ela possa merecer. Pois a figura da sua mãe para você merece gratidão eterna. Tenha isso em mente. Outro significado diz que você está precisando de conselhos para poder enfrentar alguns problemas e que você se sente acuado. E como a mãe é a figura mais forte que você tem presente na sua vida, ela é o sinal de que você precisa procurar lá para poder desabafar e sentir melhor. A pessoa, no entanto, não precisa necessariamente ser a sua mãe. Pode ser uma pessoa de muita confiança que representa o seu papel materno, mesmo não sendo sua mãe. Você tem algum amigo próximo, algum irmão, alguém que você sente confiança em desabafar ou pedir conselhos? Pode usar essa pessoa para essa pessoa te ajudar. Tá bom? Sonhar com sua mãe cuidando de você indica que ela está preocupada com você no íntimo dela. Se ela estiver viva ainda, tá bom, Sr. Luiz? Que deseja te aconselhar sobre algo, mas sente-se receosa. O melhor a fazer é tentar diálogo mais aberto com a sua mãe, caso tenha ela por perto ainda, tá bom? Talvez o modo como foi criado é que a faz você, essa pessoa, conservadora e até reservada. Quando uma mãe oculta de um filho, em um sonho indica que o sonhador a considera o principal pilar que sustenta. Esses sonhos geralmente parecem em pessoas que não estão ainda maduras o suficiente para encarar determinadas situações da vida. Quer dizer que você se sente inseguro sem o conselho de sua mãe ou alguém realmente próximo a você que geralmente você toma conselhos, tá bom? Esse é o significado de sonhar com a mãe cuidando de você. Se você quiser saber melhor, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho, meu Sr. Luiz. Eu vou ajudar você a interpretá-lo, tá bom? Aqui você não fica sem a interpretação, tá bom? Vem comigo! É isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo, com certeza esse vídeo tocou seu coração, eu mereço seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo! E eu fui! E eu fui!